Conversa com meu povo A regra de ouro O mundo parece incorrigível Passa o tempo e os frutos dos conflitos e guerras São lições que deveriam ser acolhidas e transformadas em vida E relacionamento entre pessoas e nações Entretanto, com certa frequência a temperatura aumenta Entre os vários polos que se fazem contrastantes Mesmo existindo espaços privilegiados como a Organização das Nações Unidas Cuja tarefa poderia ser e deveria ser Um grande fórum de debate e busca de soluções pacíficas No fundo de tudo Existe a tendência humana à superioridade e ao mando sobre os outros A ser controlada e canalizada para o bem O que nem sempre acontece Curioso e ao mesmo tempo provocante É o fato de que a chamada regra de ouro Presente em formas aproximadas e complementares na Sagrada Escritura Se encontre de formas semelhantes Em vários textos sagrados de outras tradições religiosas O que significa que o Espírito Santo Planta as sementes do Verbo de Deus por toda parte É possível apelar mesmo antes de chegar ao Evangelho Ao bem existente em todas as religiões autênticas E à consciência humana À boa vontade na busca de soluções para tantos conflitos Entre pessoas, grupos e nações Os últimos dias nos fazem assistir Um empenho significativo de autoridades e diplomatas Em busca da paz e da fraternidade universal Não é supérfluo pedir que cada pessoa encontre no segredo de sua consciência Os valores que o Espírito Santo plantou Para que frutifiquem E o Papa Francisco Tem insistido mais ainda nos últimos dias Na oração pela paz Tanto que conseguiu oferecer ao mundo O espetáculo da Praça de São Pedro Em silêncio absoluto Com as pessoas pedindo o dom da paz Poucas palavras Muita vida E muitas vozes que sobem ao céu Suplicando o dom de um dos frutos do Espírito Santo A paz Já se passaram muitos séculos Eram tempos de Saúl e Davi Texto que no final de semana está na liturgia da missa Os exércitos do rei estavam perseguindo Davi Uma noite O jovem e futuro rei Teve oportunidade de se aproximar de Saúl E este estava em sono profundo Os companheiros de Davi sugeriram um gesto fatal Davi se recusou Sabendo que ali se encontrava o ungido do Senhor Apanhou a lança e a bilha d'água Que ali se encontravam E a boa distância fez saber a todos Que o seu coração Não se dobrava à maldade iminente e possível Sob andar contra a correnteza do mal Superando a lógica da inimizade E da destruição do que é diferente E mais ainda do que é inimigo No Evangelho de São Lucas capítulo 6 Versículos 27 a 38 Texto proclamado neste domingo Encontramos uma parte do sermão pronunciado por Jesus Após as bem-aventuranças Ali se encontram Tendo em seu núcleo a regra de ouro Atitudes a serem assumidas por todos os cristãos Para contribuírem na construção de um mundo diferente Aliás É o que o Papa tem proposto ao lançarmos Num processo de revisão de nossas práticas pastorais Para empreender um novo esforço evangelizador Vivido em comunhão sinodal Na qual seremos chamados a valorizar Tudo que o Espírito Santo suscita na igreja Em torno dela e fora da igreja Vale a pena cotejar estas propostas Vamos lá O mais difícil vem na frente Amai os vossos inimigos E fazeio bem aos que vos odeiam Sereis filhos do Altíssimo Porque ele é bondoso também Para com os ingratos e maus Deus não nos ama e nos perdoa Porque sejamos bons Mas porque ele é bom e nos criou por amor Para que sejamos bons e felizes Nesta terra e na eternidade Dentro de todas as pessoas humanas Existe uma reserva de bem Plantada pelo próprio Senhor O que nos leva a construir pontes de relacionamento Buscando captar esta fagulha ali presente Mesmo naqueles que nos tratam mal Falai bem dos que falam mal de vós Será uma boa receita para a superação Das múltiplas notícias falsas Que correm nas redes sociais Chamamos de fake news Começar a falar bem Por em relevo as notícias boas Espalhar os testemunhos e experiências de conversão Gestos de caridade Reconstrução dos ambientes E da fama das pessoas É exigente Parece até impossível Depois da avalanche de notícias más Que teremos lido ou ouvido Só no dia de hoje Mas Este é o caminho do Evangelho Continuamos Se alguém te bater numa face Oferece também a outra E se alguém tomar o teu manto Deixa levar também a túnica Uma pessoa pode dizer que isso é demais Entretanto Basta ver a história dos santos e dos mártires Que levaram a sério E digamos Mesmo literalmente A proposta evangélica Tal atitude exige uma verdadeira revolução interior Para resistir aos impulsos do nosso temperamento Não poucas vezes agressivo e vingativo Continua o Evangelho Tudo que desejais que os outros os façam Fazeio também vós a eles É a formulação cristã da regra de ouro Cuja prática pode nortear a vida cotidiana Inclusive por saber que assim o Senhor ensinou e fez Dando-nos a vida A graça E as forças para praticá-la O Evangelho de São Lucas não para aí Se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber Que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores Para receberem o equivalente Haveremos de descobrir e colocar em prática gestos diferentes Na saída de nós mesmos para difundir atitudes de generosidade E gratuidade para com todos É necessário superar o clima de isolamento e defesa No qual facilmente nos envolvemos Inclusive pelo medo da violência reinante Alguém tem que começar a ser diferente E somos nós os cristãos chamados a tomar iniciativa Daí e vos será dado Diz o Evangelho Uma medida boa Sacudida Socada Transbordante Será colocada na dobra de vossa veste Pois a medida que usardes para os outros Servirá também para vós Esta é a medida Das nossas iniciativas E será necessário chegar Ao extremo da perfeição Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Misericórdia Significa coração voltado e dado à miséria Às fraquezas dos outros A superação começa na cabeça Vencendo os julgamentos Para se concretizar no perdão Orai por aqueles que vos caluniam As propostas feitas podem significar um ideal muito alto E são mesmo Só que do alto vem o auxílio daquele que é derramado em nossos corações Trazendo-nos o amor de Deus O Espírito Santo Precisamos rezar para viver essas palavras Nesses meses que antecedem e preparam A assembleia conclusiva do primeiro sino do arquidiocesano de Belém Teremos muitas oportunidades para colocar em prática essas regras de ouro da convivência Busquemos a concórdia e a comunhão Quem experimentar o desapego às próprias ideias Lançando-se a pensar grande Pensar a igreja de Belém Terá dado sua contribuição e ajudará A que nos lancemos no futuro Com a ousadia dos mártires e missionários Coerentes com a história até agora edificada Em nossa igreja arquidiocesana Permaneça conosco, irmão e irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Terminamos um período de duas semanas De grande importância Para o presbitério de Belém Para os padres da nossa arquidiocese Do Antônio e eu E também os padres da arquidiocese Se reuniram em dois grupos Duas semanas Para fazer o seu retiro espiritual anual Os bispos participamos dos dois retiros Quem veio pregar Foi Dom Murilo Krieger Arcibispo emérito de São Salvador da Bahia Um grande pregador Profundidade Simplicidade Piedade Levou-nos efetivamente a viver muito bem Este período de retiros E nós agradecemos muito a Dom Murilo E é claro Alguns sacerdotes Por motivos vários Não puderam fazer o retiro Mas depois eles Certamente encontrarão Alguma outra oportunidade Outra data Para fazer o seu retiro espiritual E vamos às perguntas Que as pessoas nos mandaram Vânia Silva de Benevides Gostaria de saber Qual a melhor forma De explicar a comunhão Para uma criança Que ainda não tem idade Para fazer catequese Meu filho sempre que vai Comigo à missa Me pergunta Por que não pode Comer o pãozinho Às vezes a criança Chama de pãozinho Bom Vânia Primeiro a catequese Começa no dia Que você gerou Seu filho Tem um livro Da pastoral da criança Muito bonito Que explica isso O pai e a mãe Começam a catequese Quando geram o filho Você dá catequese Para o seu filho Quando ensina a rezar Quando leva o filho À igreja Quando ensina A fazer o sinal da cruz Já é catequese Os primeiros e mais Importantes catequistas São os pais e mães Então a primeira coisa Que eu quero lhe colocar É isto Então quando você Ensina a rezar Você vai criando Na criança Aquela expectativa Não é dizer Não pode Mas é dizer Vamos alimentar O desejo De receber Jesus E mostrando A criança Com clareza Eu aprendi isso Muito cedo Quando criança Não é um pãozinho Mas é Jesus Tanto que Alguns lugares Acham que deveriam Dar um pãozinho Depois da Comunhão Faz confusão Na cabeça da criança Não Tem que deixar A criança Se preparar Para receber A Sagrada Comunhão No momento certo Que aliás Eu acho que Precisaria ser antecipado Não concordo muito Quando se deixa A primeira comunhão Para 10, 11 anos A idade De maior abertura Da criança Para Deus É de 4 até 8 anos 8 anos Para mim Seria Uma idade Excelente Para a primeira comunhão Então Comece a ensinar Comece a mostrar O seu filho Comece a colocar A palavra de Deus Que ele possa viver Então ele vai Deixar crescer Dentro de si O desejo De receber Jesus Na Eucaristia Então ele não vai Ficar falando Não pode Mas eu vou Chegar a receber É o mais importante Eliette Braga Da paróquia de Santa Maria De Belém Na terra firme É mito ou verdade Que uma vez Colocado o escapulário Não podemos mais tirá-lo Eliette Eu já respondi A pergunta Igual a esta Algum tempo atrás Algumas semanas atrás E eu faço Uma comparação Eu tenho essa cruz Que é a cruz de bispo Não é que eu estou 24 horas por dia Com essa cruz aqui Ela expressa O meu ministério A minha entrega a Deus A minha vocação de bispo O escapulário Ele vai valer Não é quando você Está com ele 24 horas por dia Vai valer pela devoção Pela bênção Que ele recebeu E por aquilo Que você quer viver No coração Se você tira Num momento ou outro Não diminui O valor do escapulário Laís Nunes Bairro Castanheira De Belém A igreja está aceitando Jovens como santos Chamando-os de santos De calça jeans O que o senhor acha Desses milagres Atribuídos a pessoas Tão jovens Laís Veja só Quem usou Essa expressão Santos de calça jeans Foi a seu tempo São João Paulo II Porque ele queria dizer Que os jovens São também chamados A santidade E a igreja Sempre teve Canonizados Beatificados E canonizados Crianças Jovens Eu tive a graça De estar Em Fátima No dia em que Os dois pastorinhos Francisca E Jacinto Foram beatificados Por João Paulo II Nós temos Vários jovens Cujos processos De beatificação E canonização Estão em andamento Porque a santidade É feita para todos Nós temos Uma Santa Maria Gorete Temos uma Santa Inês E daí por diante A santidade É para todos Agora Milagres Para Deus Não tem idade Para milagre O que acontece É que eu posso E devo Pedir a intercessão Dos santos Porque são Irmãos e irmãs Que já chegaram Então rezam Junto de Deus Por nós Então eu posso Pedir a intercessão E quando acontece Um milagre Que é efetivamente Comprovado Que não tem Outra explicação A não ser A ação da graça De Deus Por intercessão Daquele santo Ou santa Então não importa Que seja um jovem Ou que seja uma criança Ou que seja um adulto Que seja um padre Que seja uma pessoa Casada Que seja um idoso Não importa Maria de Fátima Souza Posso comungar Em pecado mortal E me confessar Depois Maria de Fátima A igreja ensina Uma coisa Se eu tenho consciência De ter um pecado mortal Devo procurar O mais rápido possível Um sacerdote E me confessar Pode acontecer Uma circunstância Em que você Chegue no momento De comunhão E toma consciência De que você Tem um pecado grave Você faz um ato De contrissão Pede perdão A Deus E o propósito De logo procurar A confissão O sacramento Da penitência Então isso aqui Faz parte também Da clareza Do que a igreja Pensa a respeito Da confissão E da comunhão Eleonora Trindade Da paróquia da Trindade Vi que a pastoral Da saúde Agora vai trabalhar Com medicamentos Fitoterápicos Qual a visão Da igreja Em relação A tratamentos Com ervas medicinais Veja só Leonora A maior parte Dos remédios Parte de elementos Da própria natureza Então Você tem a fitoterapia Então você tem Medicamentos Você tem plantas Você tem chás Você tem tudo isso Isso tem um problema A única coisa É que a gente Não vai atribuir Um efeito Mágico Religioso A essas plantas A esses medicamentos Eles são medicamentos Em geral Os medicamentos Os fitoterápicos Eles demoram mais A produzir efeitos Eles vão com calma E tem um efeito Muito importante Então a nossa pastoral Da saúde Sempre trabalhou com isso E agora Tem uma equipe Coordenada pelo Padre Paulo Humberto Que está organizando Justamente esse acesso A um conhecimento Maior desses tratamentos De caráter natural Cláudio do Espírito Santo Costa É de Macapá Falam muito Da dificuldade De evangelização Em lugares Distantes Aqui em Macapá Temos poucos padres Para ir às comunidades Ribeirinhas Na zona da mata Só os padres Podem levar a comunhão E fazer os casamentos Nesses locais Veja só Cláudio Quantas vezes O ministro da comunhão Leva a Sagrada Comunhão Às comunidades Então nós temos Os diáconos Nós temos os ministros E ministras Da Sagrada Comunhão Nós temos Muitas comunidades Pelo nosso interior Afora Que tem a sua capela E na capela Tem o sacrário O padre Passa periodicamente Celebra a missa Deixa as hostas consagradas E as pessoas Podem comungar Gostaríamos Que isso fosse possível Para todo mundo É claro Os casamentos Existe uma norma Na igreja Que se chama Testemunha qualificada Depende da autorização Do bispo De cada local Nós temos religiosas Temos inclusive Leigos ou leigas Que podem receber A responsabilidade De serem testemunhas Qualificadas Do matrimônio Isso depende Da diocese Então isso é possível Mas depende Da prática De cada diocese Depende Da orientação Que o bispo Diocesano Dá a respeito De todas Essas coisas Mas Nós temos Tantos caminhos Para as pessoas Participarem da igreja Ouvirem a palavra De Deus E a gente Comunga Com a Eucaristia É claro É o ponto máximo Mas nós Comungamos com a palavra Comungamos com a vida Comunitária Com a caridade Nosso Senhor está presente Onde dois ou três Estão reunidos Em seu nome Está presente Na sua palavra Está presente No irmão A quem servimos E daí por diante E depois É claro Nós hoje Podemos utilizar Muitos meios Como meios De comunicação Para a transmissão De celebrações De missas E formação E daí por diante Eu quero mandar O meu abraço Para a Assembleia Regional Da Pastoral da Juventude Do Antônio Foi nesse final de semana A ANAPU Na diocese De Aidoxingu Então ele está Participando Desta Assembleia Já teve notícias Já mandou notícias Dizendo Que está sendo Uma experiência Muito positiva Muito boa Eu desejo Que o nosso Senhor Abençoe Esses jovens Que estão buscando O seu caminho Para o trabalho Pastoral E para o serviço Da igreja E a todos vós Irmãos e irmãs Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Esta bênção Para sempre Amém Abençoe-vos Abençoe-vos